Música Bernardão Materiais para Construção, construindo com você. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade. Combustível de qualidade, atendimento diferenciado. Abasteça e concorra a um carro zero quilômetro. Bela casa, móveis e decoração. Atendimento personalizado, tudo o que você deseja com ótimos preços. Música Olá, amigo. Está no ar o TV Hoje Notícias, da edição desta quarta-feira, Dia do Meio Ambiente. Esta semana nós entrevistamos o Antônio Geraldo, falando sobre o meio ambiente de forma geral, as decisões do governo federal, que está liberando várias coisas e pode prejudicar muito o Brasil, vai prejudicar com certeza e hoje nós vamos destacar esta semana do meio ambiente que começa a ser realizada aqui em patrocínio. O Alain Guimarães, que é o responsável pela realização desta semana, vai contar para a gente como é que vai ser realizado, o que tem, quais são as atrações, a conscientização, o que vai ser feito para a orientação da população. A equipe aqui da Secretaria do Meio Ambiente está toda preparada e está movimentando para a segunda semana municipal do meio ambiente. Dia 5 se comemora o Dia do Meio Ambiente e este ano a Secretaria promoveu algumas ações durante o mês de maio. E dentre elas foram feitos, estavam sendo realizados dois concursos, o concurso de ecovídeo e o concurso de coleta seletiva nas escolas. O concurso de ecovídeo, os alunos, são 21 escolas com 8 mil estudantes e os alunos poderão fazer vídeos até um minuto e meio com temas ambientais e serão premiados. Serão seis celulares, onde primeiro lugar, segundo e terceiro. Também nós temos aí o concurso entre as escolas, que será a arrecadação com maior quantidade de quilos de lixo reciclável por escola per capita, onde nós temos 21 escolas aí arrecadando esse lixo que está sendo pesado, recolhido pela coleta seletiva de patrocínio, pelo caminhão, está sendo pesado. E nós vamos também, no dia 7, em uma solidariedade de encerramento e premiação, nós iremos premiar as escolas com maior quantidade de lixo reciclável pelas escolas. Você está prevendo aqui uma visitação ao quiosque do Bosque Matinho e tal. E é até interessante porque a cidade precisa valorizar aquela área, que é uma área ambiental espetacular dentro da própria cidade. Realmente. Dentro dessa semana, teve outras ações e atividades. Nós teremos aí, no centro da cidade, um ablito educativo com a participação da Polícia Militar, com as ONGs, com toda a equipe da Secretaria Ambiental, promovendo a distribuição de cartazes, distribuição de panfletos informativos e educativos, para que a população possa cuidar e zelar melhor no nosso meio ambiente. Outra atividade que nós teremos, que será dia 6, quinta-feira, será a visitação ao Bosque da Matinho. O momento em que nós estamos indo lá para nós mesmos ambientalistas, nós mesmos teres ambientais, nós mesmos, comunidade em si, possa refletir a necessidade de valorizar aquele espaço. Aquele espaço há anos vem tendo assim que ser protegido. É algo que a gente prima pelo verde dentro da cidade. É um local que a gestão e que o governo municipal tem projeto para melhorar aquela qualidade ali. E lá, no dia 6, estará sendo feita oficinas ambientais. Teremos a participação do DAEP, com a oficina do DAEP, teremos a Polícia Militar e a oficina de reciclagem das técnicas e fiscais do meio ambiente. Então, o nosso intuito é passar, durante a semana, uma reflexão do meio ambiente, como nós podemos zelar pelo meio ambiente. E a Secretaria está empenhada no trabalho da coleta seletiva, que foi o tema principal dessa semana, porque está prestes a ser instalado em paticina o aterro sanitário. E o intuito é fazer a coleta seletiva, ou seja, selecionando os lixos que podem ser reciclados, e não sejam levados para o aterro sanitário. Com isso, o que é que acontecer? A vida útil do aterro será maior. Então, o nosso intuito é fazer, promover a coleta seletiva. Esses lixos são coletados e levados para a Coopercap, que é a cooperativa dos catadores de lixo de patrocínio, onde eles selecionam metal, plástico, papel, e dão o destino certo, vendendo isso, gerando emprego, gerando receita, e fazendo desenvolvimento e não poluindo o meio ambiente. Então, a Secretaria tem se esforçado em promover essas ações, esses projetos, que visam o melhor para o meio ambiente. As escolas que foram premiadas com a maior quantidade de lixo, receberão, em primeiro lugar, um data show, mais uma mesa de ping-pong. Em segundo lugar, uma impressora, já tinha que ter mais a mesa de ping-pong. E em terceiro lugar, uma mesa de ping-pong. Então, nós estamos satisfeitos com a participação da Secretaria de Educação, a Superintendência de Ensino e a Secretaria de Obras, que deu total apoio a essa realização desse evento. E mais um motivo de a gente conscientizar as crianças e levar essa mensagem de reciclagem, essa mensagem de coleta seletiva, aos pais, aos lares, que a gente possa proporcionar e promover esse zelo pelo meio ambiente. Legal. Obrigado aí ao Alain Guimarães e a você sempre ligado aqui na TV Hoje e Rede Hoje. Não esqueça de se acionar o nosso canal, de se inscrever, porque é muito importante para nós e para você também, porque você se inscreve. Depois vai lá e clica no sininho, aí quando a gente postar um novo material, você estará recebendo aí. E é lógico, colabora com o nosso canal, que o interesse nosso aqui é cobrir o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba, o patrocínio e tudo o que se refere às notícias, informações, cultura, lazer, esporte, é tudo aqui conosco na TV Hoje. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho